Lembradas como um dos aspectos mais icônicos do filme, as fantasias do elenco chamavam a atenção pela sua criatividade e para cada uma, seu respectivo ator entregou uma atuação vívida e sorridente, escondendo, no entanto, que sua realidade no estúdio poderia ser comparada à tortura. Para começar, a fantasia do leão covarde, estrelado por Bert Law, era feita de pele de um leão de verdade. O ator se via constantemente exausto, pois além de pesar 40 quilos, o couro do animal não era só fedido, como extremamente quente. Isso somado ao calor do ambiente fazia Law transpirar tanto que era necessário que dois assistentes secassem sua roupa no final de cada dia. Como se não fosse o bastante, a sua maquiagem era tão difícil de ser feita que o ator sequer tinha permissão para se alimentar corretamente durante as gravações, trabalhando forçosamente com uma dieta líquida de sopas e milkshakes. Ray Bulger também sofreu com dificuldades literalmente sufocantes no seu papel de espantalho. Toda manhã, sua máscara feita de látex e plástico era dolorosamente colada no seu rosto, fechando todos os seus poros, impedindo que ele transpirasse para regular a temperatura do corpo. Além do calor, Bulger se via constantemente asfixiado. Abre aspas. Quando as luzes ficavam quentes de verdade e comiam todo o oxigênio, eu não conseguia respirar. Fecha aspas. Para piorar, além da máscara marcar seu rosto com linhas profundas por um ano inteiro, sendo que algumas nunca saíram. A palha da fantasia começou a entrar nos seus ouvidos, a ponto de dificultar até que o ator se escutasse, falando nas suas cenas. Longe das câmeras, os atores competiam entre si para ver quem estava com a pior fantasia. Não sabemos o veredito, mas se houve algum, o vencedor seria sem dúvida o Homem de Lata. Antes de Jack Halley estrelar no papel, Buddy Ebsen foi o Homem de Lata original. A sua roupa era de metal, o que significa que, além do problema do peso, ele sequer conseguia se sentar. Se estava exausto, o ator precisava se apoiar em uma tábua para descansar. Todo esse esforço durou pouco mais de uma semana, pois no nono dia, vivendo o personagem, Ebsen foi hospitalizado após contrair intoxicação por alumínio, devido ao pó que passavam em seu rosto, que passou a cobrir os seus pulmões, quase o sufocando. Mesmo incapacitado, na cama do hospital, o estúdio não tinha tempo para empatia. O produtor Mervyn Leroy ligava repetidamente demandando que ele voltasse ao trabalho, ameaçando demití-lo. Quando não cumpriu a demanda, após duas semanas, Ebsen foi substituído. E assim, além de perder o único papel memorável da sua carreira, ele saiu do mundo de Oz somente com uma bronquite crônica. No seu lugar, Jack Halle não só lidou com os mesmos problemas da roupa de metal, como acabou com uma severa infecção no olho após aplicarem uma nova maquiagem de alumínio, dessa vez em pasta. Mas não foram só os heróis que sofreram nessa história. Do outro lado de Oz, nenhuma maquiagem foi tão terrível quanto a da bruxa malvada do Oeste.